Eu sou o seu 2019 mas pelo ponto da vida E eu sou o seu dia a overpassar Eu vou facar meu, Guzadi, eu vou facar minha pa! Ma ready, eu vou facar essa guerra Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Victoire, oh meu Jesus! Victoire, oh meu Jesus! Victoire, oh meu Jesus! Victoire, oh meu Jesus! É o supois eterno! Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 O que é indivíduo, o que é o meu pai? O que é o meu cigarro, o que é o meu pai? É uma abominência! O que é o meu pai? O que é o meu pai? É uma abominência! O que é o meu pai? É uma abominência! É uma abominência! O que é o meu pai? É uma abominência! O que é o meu pai? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Éterno que é Deus! Éterno que é Deus! Éterno que é Deus! Aie aie aie, meu Deus! Aie aie, meu Deus! Aie aie, meu Deus! É isso aí, meu Deus! É isso aí, meu Deus! Enquanto nosso pastor sorriso na textura. E a fé do Senhor, é você! A fé do Senhor! A fé do Senhor, é a o Espírito! Então, nós vamos nos glória a Deus. Por servir a bênção, a grátis souverain, Nesse que Ele é sempre presente, Ele é mesmo! Nós precisamos de sua presença. Sua presença constante, Então, a leitura da palavra de Jesus que vai rapidamente no Evangelho, no capítulo 25, versículo 31. Quando o filho de homem virem em sua glória com todos os anjos, ele será em sua glória. Todas as nascidas serão assembladas em sua glória. Ele separará os uns com os outros. Como o berger separa os brilhinhos com os bens. Ele mettra os brilhinhos em sua glória, os bens à sua glória. Então, o reitura a quem irá a sua glória, virem, você que é venido, meu Pai. Pai, prenez possession do o raio que você foi preparada pela fundação do mundo. car eu fai e você me deu para comer. Eu fai e você me deu e você me deu para comer. Eu fai e você me fez recueio, eu estava nu e você me fez bati, eu estava malade e você me fez visite, eu estava em prisão e você vêm para mim. Verset 37. Verset 37. Verset 38. Verset 38. Verset 38. Verset 39. J'étais nu, e você não havia vestido. J'étais malade, e em prison, e você não havia rendido visível. E responderemos também, Senhor, Quando nós vivemos, e em faim, ou em soif, ou estranger, ou nu, ou malade, ou em prison, E não estamos assistindo. Verset 45 Ele respondera, Eu vou lhe dizer em verdade, Todes as vezes que você não havia feito essas coisas, Alain, e vocês são mais pequenos, É a moi que vocês não eram feitas. E vocês irão ao chatelement eterno, Mas é justo à a vida éterna. Que o Senhor bebeu sa palavra, Ou nossa edificação. Agora, nós colocamos em question a segunda etapa do retorno triomfal de nosso divino sauveiro. Mas, durante esse segundo retorno, Ele não se avisa, Ele não se avisa de na parte, E, bem, Como, E, bem, Como a primeira etape. A segunda étape será diferente do que a primeira. A segunda étape será a primeira. A segunda étape será a segunda étape. A segunda étape será diferente do que a primeira. A segunda étape será diferente do que a segunda. E bien, voilà, ici dans ce chapitre, nous avons quelques points importants concernant les jugements des nations païennes. Donc, c'est un jugement important. La Bible dit, lorsque les fils de l'homme viendront, lorsque les fils de l'homme viendront. Et tant que fils de l'homme, parce que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au fils. Lorsque les fils de l'homme viendront, il s'assurera sur le trône de sa gloire. Et à partir de ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle le jugement. Et tant que fils de l'homme viendront, il s'assurera sur le trône de sa gloire. Et tant que fils de l'homme viendront, il s'assurera sur le trône de sa gloire. Et tant que fils d'homme viendront, il s'assurera sur le trône de sa gloire. La nation canadienne comparaîtra devant les fils de l'homme viendront. La nation, eh bien, égyptienne, la nation africaine. Então, e bem, os Anglais, comparam todos os nacionais, sem favoritismo, sem discriminação, sem distinção, comparam todos os nacionais. E a partir de esse momento, não há nada de questão de grande puissance, não há nada de questão de confédération, não há nada de questão do governamento mundial, não há nada de questão do governamento mundial. Não há nada de questão de globalização, não há nada de questão de um chefe para todos os habitantes do mundo. É terminado! Finado! Essa questão da domínio humana, finado! Essa questão da grande puissance, da moyenne puissance, finado! Essa questão da grande puissance, da países sous-développés, finia! Então, a maioria das países desenvolvidos, é por um brilhissão que desenvolvidos desenvolvidos. A maioria das países que desenvolvidos desenvolvidos, são brilhissões, são brilhissões, são brilhissões que não são capaz de desenvolvidos. Não há nada de dizer que todos os países desenvolvidos desenvolvidos, mas a maioria das pessoas desenvolvidos. L'etang de nasion. Sabe di, nasion yo, yo menm kabe exerce autorite, yo menm kabe exerce pouvoir, e nabjouke, e le segyen, apres a voar, adanyev de fin feche, e bien, te vingens a noure le dispensasyon di gouvernement imen, bon die, liba e autorite, liba e pouvoi, anasion yo, nape ti possiblement sur le plan politico, non pas parler de sur le plan religio, non pas parler de sur le plan politico, donc liba e nasion yo, autorite, liba e nasion yo, ouvoi, y ap exerce pouvoir, mais cependant, notez bien que la justice et l'équité sont la base du rôle de Dieu. Donc toute nation kabe 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 justice, toute nation kabe violer loi, toute nation kabe fe bagayu amadab, oui, souloasement, gongle, tout a dévoilé, ni a découvert, parce que le Seigneur y la, le vivant la constate, le vivant la analise, toute entreprise, nou kapabziké, et toute activité, nasion avant de reprendre, que le Seigneur y la, le vivant la constate, toutes les nations, seront assemblées devant lui, assemblées devant lui, il séparera, les uns, avec les autres, les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs, la séparation. Séparation, l'une avec l'autre. Mais cependant, à partir de cette séparation, il n'y aura pas, il n'y aura plus de question des nations américaines. À partir de cette séparation, c'est fini, nation américaine, fini nation canadienne, fini, question des nations. Mais, il y aura seulement, eh bien, trois groupes de personnes. Il fera cette séparation, comme les bergers, séparent les brébis, avec les bouts. Il mettra les brébis, à sa droite, au milieu des nations, il y aura les brébis. Il est alloté. Au milieu des nations, il y aura les brébis. Et notez bien que, l'heure d'une brébis, c'est d'être qui va à l'école. Donc, j'ai un moment, à boumènes. Un moment, même à mener dans la boucherie, en bon cœur, à mener dans l'abattoir, nous allons à mener, les fâchés, les mauvais, les pompés. Important. Il mettra les brébis, à sa droite. Et les bouts, à sa gauche. Donc, tout bête, qui pae, à droite, et le côté droite, est considéré comme le bon côté. Et pourtant, tout bête, qui pae, qui pae, lui-même, il y aura à gauche. Et notez bien que, et, il m'a dit, alors, le roi dira, ceux qui seront, dans sa droite, venez, vous, qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé, avant la fondation du monde. Venez, vous, qui êtes bénis de mon père, prenez, allez-vous, à la possession du royaume, qui vous a été préparé, avant la fondation, du monde. Venez, vous, qui êtes bénis de mon père. On a dit ça, nous avons noté ça, nous avons un accent sur ça, mais, notez bien que, l'Eglise, pas là même. Notez bien que, l'Eglise, c'est enlevé depuis longtemps. Notez bien que, et, le monde, qui est béni là, eh bien, ce monde, qui est béni, de la part, le père qui est béni là, oui, est possession, le royaume, le royaume non, il y a le droit d'il, depuis avant la fondation du monde. C'est-à-dire, que o mundo é o que o Senhor se conhece desde antes do mundo, que ele foi escolhido, e o mundo é o que o rei entrou em possesión do royaume, importante, é que ele é benio, benio do perro ao royaume, car, eu expliquei a razão por que eu fiz, e você me deu e me deu a comer, eu vi sois e você me deu a comer, eu fui estrangeiro, eu fui recuei, eu fui eu fui e me meti, eu fui malado, eu fui rendu visite, eu fui em prisão e vocês virem para o meu amor. Então, então, o primeiro ponto agora, que nós temos o rei, e bem, ele disse, a razão por que o rei entrou em possesión do royaume. Jesus Cristo mesmo disse, eu ele era em prisão e eu fui visitado, ele disse, ele disse, eu fui lá de você me meti, eu fui abilhado, ele disse, eu fui malado e eu fui rendu visite do hospital, então, o meu amor, eu fiz o que? Nós pensamos que nós temos que nós temos que ter aplicado para nós mesmos. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós fizemos todo mundo do hospital? Quantas vezes nós fizemos todo mundo do lámães, que nós fizemos, que já temos a hunger de conversão. Quando nós fizemos tê-nos em prisão, que nós fizemos a Oyöras, que nós fizemos tê-nos. Quantas vezes nós fizemos a prisão, eu fizemos tê-nos para ter prédio. Quantas vezes nós fizemos a prisão, para fazer something de fim da cidade. Quantas vezes nós fizemos a prisão injusta. Há情as vezes depois nós fizemos à da minha rua e nós fizemos a família que nós fizemos, quando nós fizemos e da minha rua, nós fizemos a segred e para mim e que é um civil. E o parede que você vai ser o mesmo selva na zona, você vai ter um indício de que você vai arrumar em prisão. E você não pode continuar a enquete lá. Quando a enquete lá, você não pode fazer um em prisão, você não pode fazer dois em prisão, você não pode fazer três em prisão, e você não pode fazer em prisão sem papiers. Você conhece principalmente em Haiti, você não pode arrumar em prisão mesmo papiers não pode fazer polícia. Você sabe que a gente tem um milagre para ir em prisão. Combien de vezes nós pensamos com a gente que está em prisão? Combien de vezes nós pensamos com a gente que está malade? Se você está malade, você vai nos visitar. Se você está em prisão, você vai nos visitar. E bem, vamos nos visitar. Vamos pensar em nós mesmos. Então, Jesus fez a declaração disso. Ele disse, Senhor, você está em prisão? Você está malade? Você vai dizer que você está em prisão? Nós vamos pensar em nós mesmos. Então, você responde, só você responde. Hein? Quem é? Quem é que está em prisão? Nós vamos nos visitar. Quem é que está malade? Nós vamos nos visitar. Nós vamos nos consultar. Quem é que está em prisão? Nós vamos nos visitar. E aí, isso é para o menos que você vai fazer. Aqui, na primeira, tem várias, e bem, eu falo lá dos fracos. Os fracos, eu vou colocar o meu fracos aqui, nos capítulos lá. Os fracos aqui representam os juízes. Os juízes. Então, e bem, porque os juízes não têm uma grande titulação, os juízes não têm uma grande titulação, eles estão no príncipe, eles estão no hospital, eles estão no príncipe, eles estão no príncipe. Então, eles estão no príncipe, eles estão no príncipe, eles estão no príncipe. Nós vamos fazer isso. Eles estão no príncipe. Eles estão no príncipe ou com a rejeição. Ô a�a! Eles estão no príncipe, eles estão no príncipe, eles estão no príncipe. E isso é que o Bíblia diz, no machismo 24, nas outrasрипos são 39. porque se o que você quer se Quadruina, ele vai eliminar a Coria, mas aquilo a que você quer se fascina. Aí você quer que o Estado, e você quer que o Estado Jesus não quer fazer Coria, porque o Estado Jesus não quer a Coria, e ele vai limitar. para o meu filho, para o meu filho, não é atrevecido bem, não tem de sene porque minha garra é grave na época, o jovem da angoia de Jacob jovem do ano jovem da calamidade da via para Israél jovem da cera da via para Israél jovem da persista na quierenह bien eimê, caleu que percebera jusqu'o na frente será salvado Eu falo com os juífos, quando a perseguição, quando a perseguição, porque a trinité satanica é a a terra da nação. Eu falo que os juífos são exécutados. Eu quero entender bem o ensinamento que mostra que os juífos estão tomando, e eu falo que os juífos estão tomando, pois os juífos estão tomando, a mais de 60%, 66% estão tomando. Quando a ser tão grave, não há pouco. Há um capo nem chão. Há um capo em l'hôpital. Não há um capo em l'hôpital. Há um capo em l'hôpital, mas há um capo em l'hôpital. mas que nós precisamos fazer isso, porque nós vamos ganhar 666, porque nós vamos ganhar a marca da bêta, porque nós vamos ganhar a marca da bêta, nós vamos ganhar a gente acheter a bêta. Então, isso significa que nós temos uma necessidade na época, os juífos temos uma necessidade, e que o Senhor disse, e bem, todos os que nós vamos ganhar bat喝 a sede e tem que emication de Deus. E foi então, nós ele falou que não estava, está que ele era o início de sua mãe. Então, nós vamos ganhar a sede e é de menos que nós precisamos de soin. E eu respondi, Senhor, quem está na prisão? Quem não vai virar aqui? Quem não vai virar aqui? Quem não vai visitar? Jesus disse que nós precisamos de soin para nós, é de menos que nós precisamos de soin. E na época, o mundo que aceita um juiz, o hospitalismo, aceita o localismo, os lugares que caem. Os lugares que acionam. Os lugares que acionam a morte. E se nós anamos a morte, os lugares que acionam a seu juiz, isso vai virar aqui a ouvida. Há exibir! Há exibir! Há exibir! Na época, a place uma grande tribulation. Nós são poります carros, e a verdade, é o Museum d'Espérance para salvar, Nós vamos fazer isso na grande tribulação. Então, Jesus fez declaração. E bem, nós vamos fazer soin. Nós vamos fazer isso para nós vamos fazer. E se você tem a razão por que Jesus fez declaração. Jesus vai fazer a resposta. E bem, ele diz, E o Roi, na versículo 40, o Roi responde. Ele diz, eu vou dizer em verdade, todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, à l'Église é mais pequeno e meus frères, é a eu que vocês fizeram. Depois, ele diz, os que vocês serão, à sua esquerda, a esquerda, sempre considerada como os mauvares côtés, o côte negativo, retire-se de mim, maudit. Retire-se de mim, maudit. E ele é maudit, aqui, representa o mundo que lache, o mundo que não pode fazer a decisão, o mundo que não pode fazer bem, o mundo que não pode fazer mal, o mundo que não pode fazer discernimento entre o bem e o mal. E portanto, Deus libera-nos nós outros um espírito de discernimento, para nos capazes de conhecer o bem, para nos praticar o bem, e para nos rejeitar o mal. E o mesmo dizia, os israelis são o peito que bebe, o mundo que bebe israel, é automáticamente bebe. Genes 12, verset 3, cê sa promessa, dí, ou promessa, ou promessa, que chita, no bíblá, bien chita. Lô, ébê, o juif, ou bemis, juif lá, ébê, automatiquement, ou bemis. E lô, capapso, sondê, en Haïti, ou époque, dan l'histoire, te gompaquet juif, que te descend, la caêlou, mena, époque lá, chef d'état, patkonanye, no bíblá, patkonanye, ébê, no bíblá, te couriré, juif, saio, juif, yo, retoune, al, nô, lô, dí, se nom, mén, que recevon, paquet, lô, cote, que recevon, paquet, samedi, que benediction, entende, aïti, aïti, couriré, benediction, et sapé, cê, dangere, le mounap, choisi, chef d'état, le mounap, choisi, chef, qui, ou dirigez, pô, et intelligence, lô, choise, juif, saio, yo, te oblige, kouri, yo, chapé, pouly, yo, parce que, bak, recevon, aïti, nè, li important, ou nou konè, lô, pafè, bien, se mal ou fè, e lô, fè, mal, mal, la, dikonsekans, lô, fè, bien tout, me, kekonsekans, lô, bèmi, e, bien, kekonsekans, ou baka, bak bèmi, a, ou men, a, lot, mè, a, mo, ti, sa, vè, duke, ou baka, di, ou pou, juifio, hein, men, en, mouven, pouman, ou ta, ouvi, pot, pou, se, waw, fè, mè, mè, to, sa, c'e, hypocrisie, kong, gong, bi, ni, mi, fwe, y, e, so, te, fè, fè, d'é, d'é, sa, li, pa, ni, pou, yon, ni, pou, l'op, ni, mèm, sa, c'e, hypocrisie, donc, sou ta, d'il, que, sa, c'e, hypocrisie, wapre, la, derange, hein, pou, pa, d'il, exactement, sa, l'fè, a, men, salie, eh, men, c'e, hypocrisie, di, donc, li, empotant, waw, le, se, gè, fè, déclare, assurant, e, yon, s'il, dit, avek, moun, ki, agosio, eh, bien, retirez-vous de moi, maudit, allez, dans le fè, éternel, ki, a, éte, prépare, pou, le, diabe, et, pou, ses, anges, retirez-vous de moi, maudit, et, y, voye, yo, nan, fè, le fè, éternel, ki, a, éte, prépare, pou, le diabe, e, c'est, temo, donc, jemoun, kapsouvé, nan, epok, krantibulation, eh bien, eh bien, loske, krispare, chikoun, ke krispipal souvé, paske, moun, sayo, yo, 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 acertar, e bem, que eles estão capaz, mesmo ao longo da vida, ao longo da vida, e bem, que eles estão capaz de ajudar os juízes, quando eles estão em grande tribulação, que eles estão em diábalo, para desvorecer os jovens.